O Saber Direito desta semana é sobre direito digital contemporâneo. Apresenta direito e tecnologia, fundamentos e normas legais, reformas legislativas pontuais, processo e procedimento e temas desafiadores do direito digital. O professor é Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Saber Direito. Nosso curso é o curso de Direito Digital Contemporâneo. Nas aulas anteriores, fizemos uma abordagem geral sobre os princípios e os fundamentos do direito digital. Na aula 2, tratamos sobre as normas legais que dão embasamento para os nossos estudos de direito digital. Na nossa terceira aula, analisamos reformas legislativas pontuais, justamente em função da grande dificuldade que é estabelecer o direito digital como ramo autônomo do estudo das ciências jurídicas. Nesse aspecto, dificilmente encontramos uma lei geral ou uma lei abrangente que seja a espinha dorsal dos nossos estudos. Temos o marco de serviço da internet, que foi bastante explorado e que é, sem soma de dúvidas, a norma mais importante para os nossos estudos jurídicos de direito digital. No entanto, ainda carecemos de normas tão abrangentes quanto o marco civil. Por essa razão, há a importância das reformas legislativas pontuais. Na aula de hoje, vamos tratar sobre processo e procedimento. A grande dificuldade do operador do direito, seja do cidadão, seja de qualquer um envolvido com a temática digital, é justamente compreender como obter a satisfação das normas legais no âmbito processual e procedimental. Essa é uma dificuldade que não é somente jurídica, é essencialmente tecnológica, dada a natureza específica do direito digital. A sua relação entre o direito e a tecnologia pressupõe uma compreensão um pouco mais avançada sobre as normas, fundamentos e conceitos da tecnologia. Sem esse tipo de conhecimento, o operador do direito fica sujeito a equívocos e isso, inevitavelmente, repercutirá em injustiça ou má aplicação da justiça, que resulta em injustiça da mesma forma. Vamos começar observando alguns instrumentos legais disponíveis dos nossos códigos processuais, tanto o Código de Processo Civil como o Código de Processo Penal. Evidentemente que existem as leis processuais administrativas que se valem de instrumentos próprios, mas a semelhança é extremamente profunda, de maneira que a análise dos códigos processuais existentes é muito mais relevante para os nossos estudos. Se tivéssemos muito tempo disponível, certamente poderíamos adentrar as minúcias desses estudos. Mas vamos aqui nos ater somente aos principais instrumentos legais da disposição, tanto dos operadores de direito, como à disposição da própria sociedade, no que diz respeito ao conhecimento sobre como preservar, encontrar e identificar provas e autores de ilícitos na internet. Vamos começar agora analisando um instrumento bastante relevante, que é a perícia forense, a forense digital. Nós sabemos que, no que diz respeito aos métodos de investigação, existem métodos, existem procedimentos bastante concentrados, previstos, estudados e analisados. Isso já é de larga escala. O direito processual penal, tanto quanto o direito processual civil, já se valem de métodos próprios com doutrina de jurisprudência extremamente assentados com relação ao estudo e à validação desses métodos de investigação. No que diz respeito à forense digital, isso não muda. Pelo contrário, a metodologia se aplica de forma extremamente semelhante. Não há diferença prática, não há diferença doutrinária. O que existem são apenas novos procedimentos e novos direcionamentos. As diligências que devem ser realizadas, tanto pela autoridade judicial, no que diz respeito à aceitação dos pedidos e requisições dos órgãos de perseguição penal, como pela própria autoridade policial, devem ser pautados sempre por uma percepção adequada dos limites e da compreensão do sistema informático. Sem isso, dificilmente se obterá a prova necessária, dificilmente se conseguirá chegar à identificação clara e inequívoca de autoria e de materialidade. Ainda que o principal elemento para essa investigação seja para o estudo do direito processual penal, ainda assim é necessário ter essa mesma compreensão para se aplicar no direito processual civil. Isso nos traz alguns elementos adicionais de estudo. A necessidade de se promover esses elementos reside exatamente na percepção de que, no âmbito digital, no âmbito da forense digital, elementos que possam minimamente ser questionados ou que possam ser minimamente invalidados podem pôr a perder toda uma investigação. Em termos de rede computacional, redes de computadores, isso traz uma dificuldade adicional, porque as provas podem ser não somente manipuladas, como perdidas, com uma facilidade imensa. Por isso, é imprescindível que qualquer cidadão que queira demandar o judiciário ou as autoridades policiais de investigação, necessita ter em mente que é necessário correr com o máximo de precisão e velocidade a fim de obter essas provas. O risco é sempre da justiça ou da má aplicação da justiça. A impunidade ronda aqueles que não se cercam desses cuidados e dessas cautelas processuais e procedimentais. Por essa razão, temos que observar o método, a metodologia e os procedimentos adequados para a investigação forense digital. Basicamente, existem quatro etapas extremamente criteriosas, bastante testadas e bastante discutidas na doutrina juiz-pudense. Essas etapas não são inovações do direito digital, são etapas já consolidadas nos métodos de investigação tradicionais, mas elas são transpostas com um adicional de preocupação em função da adaptação com a tecnologia. São as etapas da aquisição, preservação, análise e apresentação de evidências. É fundamental que, diante de um delito ou diante de uma infração ou um ilícito qualquer, seja ele civil, administrativo ou penal, cometido através da internet, que se busque compreender a necessidade de adquirir aqueles elementos, aqueles vestígios que devem se transpor rapidamente em indícios e daí para evidências que fundamentam as provas materiais necessárias para a conclusão de um processo, qualquer que seja ele. É fundamental que nós tenhamos a dimensão necessária de que a velocidade para a aquisição dessas provas é fundamental, é essencial para a satisfação do direito. Sem ela, não teremos condições de processar adequadamente as demandas. A preservação das provas é um outro elemento de fundamental importância. Vejam a curiosidade da situação computacional. Uma vez que a prova é adquirida através dos meios de perícia forense digital, nós temos a dificuldade de saber como as armazenar, como as preservar. Eu obtive informações específicas sobre determinado cadastro de alguém que cometeu um ilícito qualquer. Essas informações são facilmente preservadas. Porém, a prova material, os elementos, os rastros e registros de conexão, eventualmente disponíveis nas redes e nos provedores de conexão, nos provedores de aplicações na internet, devem ser transportados para a autoridade policial e devem ser armazenados em local adequado. Mesmo porque a própria autoridade policial está sujeita também à contaminação dessas provas. Uma eventual investigação que seja realizada com a aquisição de provas ou evidências que sejam, e essas evidências sejam armazenadas em ambiente inseguro, sujeitos inclusive a ataques cibernéticos, o que é uma realidade, pode invalidar todo o questionamento sobre a validade daquela prova. E isso fatalmente conduzirá à absolvição desses agentes infratores. Essa é uma das razões e preocupações. A autoridade policial, a autoridade de investigação, deve ter consciência e ciência, e tanto assim o cidadão que se socorre delas como operador de direito, de que o ambiente seguro deve ser também para aquele investigador. É fundamental que ele tenha essa percepção, porque ele também está sujeito à contaminação dos elementos de informação processual, de investigação, que são adquiridos durante esse procedimento inquisitório. Por essa razão, não basta apenas se valer das falhas de segurança do agente criminoso. É importante que o próprio investigador se cerque também da mesma segurança cibernética. É fundamental para não invalidar a prova. A terceira etapa, a etapa de análise, é uma etapa essencial, uma etapa básica de qualquer procedimento. Uma vez adquirida a prova, uma vez armazenada essa prova, estando à disposição das autoridades, é necessário que se elabore um laudo pericial. Esse laudo pericial deve conter os elementos suficientes para demonstrar efetivamente a autoria ou a materialidade daquelas condutas, ou, que assim não seja, para demonstrar que não há essa autoria ou que ela não se faz presente. Uma vez concluído esse laudo pericial, ele fica à disposição das autoridades judiciais para a promoção da justiça correspondente. E isso é uma etapa de fundamental importância, porque o contraditório realizado pela defesa, eventualmente, e o próprio exercício da ampla defesa, podem provocar a necessidade de impugnação da consistência desse laudo. E isso demanda uma nova etapa de investigação, nova colheita de provas, novo procedimento. É por isso que se diz que, especialmente no âmbito do direito digital, da forense digital, é muito comum que essas etapas sejam cíclicas, porque pode haver falhas desde o momento inicial de coleta para o momento da aquisição, o momento da preservação desses indícios, desses elementos de vestígio, da prática infratora, até mesmo da própria consistência do laudo. A defesa tem um papel fundamental nesse aspecto para determinar que seja fundamental a avaliação técnica precisa, adequada e justa, na medida exata dos preceitos legais e constitucionais. Uma vez violados esses preceitos, o laudo tem consistência material. Isso invalida completamente a investigação. Não raro, buscam-se trazer novos elementos. A coleta volta à tona e isso promove um efeito cíclico de investigação. Desafios naturais para as autoridades de persecução penal. E, por outro lado, oportunidades processuais e procedimentais para aqueles cidadãos que são investigados, mas não são adequadamente investigados. Mesmo porque a investigação deve ser adequada, deve ser justa e precisa. Não pode cometer nem erros e nem abusos. Essa é uma necessidade do sistema de justiça penal, de justiça criminal. Eu queria chamar uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá? Gostaria de saber o que é preciso para processar alguém que cometeu uma infração legal através da internet? Bom, excelente. No âmbito computacional, assim como em qualquer outro aspecto de investigação, é preciso identificar a autoria daquela conduta infratora. Esse elemento é fundamental para evidenciar efetivamente quem será o responsável penalmente por responder por aquela prática infratora. Esse desafio, no âmbito digital, é um desafio realmente preponderante. Sobretudo porque é muito comum que haja condições de manipular os elementos de investigação, de manipular o próprio procedimento investigatório. Apesar de que todos sabemos que a internet se processa por uma rede computacional em que todos os atos informatizados e eletrônicos são registrados e catalogados, ainda que assim seja, é possível manipular, é possível deturpar os registros, é possível destruir os registros, os rastros que são deixados pelas práticas realizadas através da tecnologia. E aí vem o grande desafio. Se o primeiro passo é identificar a autoria dos delitos, supondo, evidentemente, que isso não é visível para as autoridades policiais, são necessárias as quebras dos sigilos de dados e sigilos telemáticos. Esses procedimentos são verdadeiras ferramentas de instrução processual necessárias a evidenciar o direito material que se está questionando. É fundamental que seja possível descobrir quem efetivamente cometeu aquele crime, ainda que nós tenhamos condições, por exemplo, de à vista de qualquer um perceber que o cidadão é o proprietário de um certo perfil em rede social. É muito comum, e esse é um erro muito recorrente, que determinadas vítimas que se valham de operadores do direito para processar o seu sofrimento na justiça penal, simplesmente não se guarneçam de cuidados necessários para deixar comprovada a autoria daquele delito. O perfil contém o nome de um cidadão, a foto do cidadão. Está muito claro a evidência de que trata-se de um perfil gerido, um perfil administrado por aquele cidadão que se identifica através daquele perfil. Porém, não é por isso que você, cidadão, você vítima, você operador de direito, vai deixar de produzir prova para assegurar a autoria daquela conduta. Ainda que seja evidente que o perfil pertença a certo cidadão, você necessita comprovar aquilo. Claro que o cidadão pode simplesmente reconhecer, uma vez questionado pela autoridade policial, mas isso pode não ser suficiente. Os riscos de você não conseguir a declaração jurisdicional de culpabilidade baseada em provas inequívocas de autoria e materialidade é relativamente grande. Por essa razão, a identificação da autoria é o primeiro passo para o processamento tanto penal como civil. Apesar de serem searas diferenciadas, campos diferentes do direito com regras processuais próprias, é necessário que você tenha em mente que a autoria é fundamental até para você identificar quem será a pessoa que vai se posicionar perante o Poder Judiciário para responder por aquela infração ou aquele delito penal. Sem isso, você não consegue a medida da justiça que você necessita. Mas não basta apenas identificar a autoria. Você precisa reunir elementos de prova. No âmbito penal, existe a possibilidade de você se socorrer da autoridade policial que é responsável pela investigação pré-processual. A autoridade policial preside o inquérito e com essa possibilidade ela tem condições e força legal para determinar a realização de diligências suficientes para a identificação, para a colheita de elementos informadores do processo penal. E isso normalmente costuma ser um trabalho árduo e extremamente competente das autoridades policiais. Mas não é infalível. Por essa razão, a vítima, quer seja ela vítima ou quer seja ela simples operador do direito em representação da vítima, precisa ter consciência de que é necessário monitorar cada passo dessa investigação. Ainda que o delegado de polícia, a autoridade policial tenha sua discricionariedade assegurada por lei, ainda que o próprio contraditório seja dificilmente exercido em função das peculiaridades do procedimento pré-processual, do procedimento investigatório. Ainda assim, é necessário que se observe cada etapa da investigação. No âmbito civil, isso muda radicalmente. Não há necessidade de investigação, melhor, não é que não há necessidade, não há previsão de investigação pretérita. E isso representa uma dificuldade, sobretudo porque aquele que se vale do processo civil para satisfazer, por exemplo, uma indenização, um objetivo de indenização por danos morais, ele pode não ter todos os elementos de prova disponíveis para anexar a petição inicial. mas nem por isso ele vai deixar de promover a justiça em função dos instrumentos que a própria legislação processual civil põe à disposição desse indivíduo. Nós temos aí uma série de instrumentos processuais que se valem da necessidade de instrumentalizar o processo. O próprio marco civil da internet estabelece algumas diretrizes, algumas diretrizes bastante interessantes. quando nós vamos especificamente para o seu artigo 13, nós observamos ali o início de uma combinação legal necessária para instrumentalizar o processo. O artigo 3 do código civil, perdão, o artigo 3 do marco civil da internet, ele tem uma determinação específica. Ele se volta à guarda e ao registro dos dados de conexão. Por que que isso é importante? Ora, na medida que eu preciso identificar o autor do fato e também levantar os elementos de prova ou as evidências que vão guarnecer o conjunto probatório de um processo, eu preciso ter inequívoca certeza de que aquele cidadão que eu estou buscando identificar cometeu efetivamente aquele delito ou aquela infração. E isso, para isso, é necessário cruzar uma série de informações, uma vez que os atos praticados através da internet não estão ali visivelmente à disposição do cidadão comum. Eles estão armazenados e guardados em função de uma obrigação legal pelos provedores de conexão da internet e pelos provedores de acesso às aplicações da internet. Os provedores de aplicação da internet estão lá à disposição das autoridades públicas, porém, não estão à disposição facilmente do cidadão ou dos operadores do direito. É necessário judicializar. E quais são esses dados? Ora, o próprio Marcos Civil estabelece, artigo 13, na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de um ano nos termos do decreto regulamentador. vejam que toda operadora de telecomunicação que provê conexão à internet ela tem a obrigação legal no Brasil de armazenar os registros de conexão de cada terminal que acessa a internet. Esses registros são compostos de informações tais como o terminal que acessou a internet, o momento em que acessou a internet, a data, a hora que acessou a internet e até mesmo eventualmente informações adicionais. relacionadas aos cadastros desse usuário. Se houver uma correlação entre o titular daquele terminal por exemplo ele estará à disposição das autoridades também. O prazo para armazenamento é de um ano mas pode ser renovado. O próprio marco civil permite essa renovação. Ele diz aqui no seu artigo nesse mesmo artigo 13 parágrafo 2º a autoridade policial ou administrativa ou ministério público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no CAPT. Vejam, este elemento aqui ele apresenta uma necessidade que toda autoridade de investigação autoridade de persecução penal ou administrativa deve se valer. Se você inicia um procedimento de investigação primeira providência é solicitar aos provedores de conexão ou de aplicações como nós vamos ver mais adiante que renovem aquele prazo de registro dos dados por que? Essa investigação pode demandar um tempo mais extenso do que o prazo legal previsto e se você não solicita cautelarmente você é autoridade não solicita cautelarmente a preservação daqueles dados por um período de renovação ao que está previsto na lei você corre o risco de a empresa não ser obrigada a lhe fornecer os dados após o decurso do prazo ao risco de serem destruídos e invalidados esses dados o que prejudicará que poderá prejudicar a investigação isso no que diz respeito aos provedores de conexão com relação aos provedores de aplicações também há a mesma combinação legal porém a um prazo menor o artigo 15 estabelece o seguinte o provedor de aplicações da internet constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso às aplicações de internet sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de seis meses nos termos também do decreto regulamentador nos termos do regulamento e a mesma providência prevista no parágrafo segundo também do próprio do próprio dispositivo providência de possibilidade de renovação cautelar é necessário que se tenha em mente essa situação sobretudo com relação às aplicações da internet porque o prazo é muito menor seis meses qualquer um que atue perante um procedimento investigatório sabe que seis meses é um prazo muito curto para se concluir uma investigação não é impossível que ocorra mas é muito curto então há necessidade de que os registros de acesso sobretudo naquelas investigações dos crimes que estão ainda em curso principalmente nesses tipos de conduta é necessário a preservação cautelar desses dados por isso a providência imediata seria solicitar já de plano para as operadoras para os provedores de conexão e para os provedores de aplicações na internet que estabeleçam a cautela de armazenamento em período renovado aquele previsto na própria legislação isso apenas para citar alguns elementos específicos que o próprio marco civil apresenta porque no marco civil é uma lei que muito embora tenha essa nomenclatura de marco regulatório de natureza civil ela é uma lei que se aplica integralmente aos interesses do processo penal e do processo administrativo também uma vez que ela é voltada especificamente para estabelecer combinações legais para os provedores de serviços digitais e os provedores de conexão à internet esses é que são os destinatários primários dessas combinações legais que nós estamos falando combinações essas que vão permitir a instrumentalização dos procedimentos e dos processos e o próprio marco civil também estabelece as regras necessárias para a requisição judicial desses registros sobre os quais nós falamos há pouco o artigo 22 estabelece com uma clareza muito simples a parte interessada poderá com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal em caráter incidental ou autônomo requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso às aplicações de internet vejam que há possibilidade legalmente estabelecida para o cidadão interessado nessa providência solicitar requerer para a autoridade judicial a que ordene ao responsável por esse armazenamento desses registros o fornecimento dos dados para fins de persecução penal ou civil isso confere instrumentalidade necessária para a identificação de autoria e para a comprovação da materialidade dos delitos ou das infrações ou dos ilícitos que são cometidos são elementos que estão especificamente estabelecidos no marco civil da internet e que podem e deverão ser muito bem conjugados com as proteções e garantias constitucionais que a própria norma maior que a nossa lei maior estabelece claro que estamos diante de uma aparente possibilidade de conflito mas não é um conflito direto uma vez que a própria constituição ao assegurar os direitos fundamentais e as garantias do indivíduo ela também permite que haja uma mitigação desses elementos os direitos não são em um estado democrático de direito os direitos não são absolutos eles são relativizados sobretudo quando em confronto com outros direitos esse tipo de antinomia é necessário para ponderar exatamente a medida de aplicação de uma ou de outra determinação contida na lei ou na própria constituição quando a constituição estabelece por exemplo a inviolabilidade no artigo 5º inciso décimo a inviolabilidade da intimidade vida privada da honra da imagem das pessoas ela também assegura o direito à indenização pelo dano material e moral decoente de sua violação isso é um elemento informador da autorização legal que o juiz tem para promover a quebra dos sigilos de dados ou sigilos de registros de conexão ou de acesso às aplicações estabelecido no marco civil é um fundamento necessário para instrumentalizar o processo para instrumentalizar a aplicação da justiça penal ou civil uma necessidade prevista e muito bem concatenada entre a constituição federal e o marco regulatório da internet por outro lado um outro elemento também muito importante é a interceptação telemática apesar da constituição federal estabelecer a proteção específica da inviolabilidade do sigilo de correspondência de comunicações telegráficas e do sigilo de dados bem como sigilo das comunicações telefônicas ela mesma abre a possibilidade de que a lei possa estabelecer exceções a essa inviolabilidade desde que destinadas a investigação criminal ou instrução processual penal por essa razão o instrumento da interceptação telemática é um instrumento bastante recorrente das investigações policiais evidentemente que a interceptação telemática tanto quanto a interceptação telefônica ela está adestrita ao processo penal mas não deixa de ser um instrumento muito forte à disposição das autoridades e cada vez mais recorrente mesmo porque os delitos hoje o comportamento humano de um modo geral seja ele delituoso ou não é promovido basicamente através de tecnologia então é muito mais provável muito mais provável que você tenha condições de investigação através de procedimentos telemáticos procedimentos voltados a forense digital é muito mais provável que você encontre respostas às investigações nos meios tecnológicos à disposição da sociedade do que propriamente do contato telefônico a telefonia ainda é um instrumento muito importante da comunicação social da comunicação humana porém é cada vez mais substituída pela comunicação telemática pela comunicação realizada por meios eletrônicos qualquer um de nós sabe que as comunicações que nós nos valemos nós utilizamos é feita basicamente pela internet daí a importância cada vez mais crescente cada vez mais ampliada de necessidade de conhecimentos técnicos de investigação forense digital temos essa percepção com muita clareza e temos a necessidade de capacitar os nossos servidores os nossos agentes policiais capacitar os nossos servidores da justiça com a percepção adequada da aplicação dos conceitos tecnológicos para fins de investigação penal ou civil no ambiente digital é fundamental que isso ocorra sob pena de termos uma sociedade extremamente consumidora de tecnologia com uma potencialidade imensa de cometimentos de litígios infrações delitos ilícitos através da internet e de outras tecnologias e não tenhamos um estado capaz de processar e apaziguar esses delitos esses conflitos sociais em função de uma atecnia ou de uma pouca capacitação técnica por isso é fundamental que tenhamos esse investimento também em conhecimento específico de forense digital tanto para os agentes operadores das investigações policiais como para as próprias autoridades públicas necessárias para a promoção da justiça penal ou mesmo civil elas também tem que ter conhecimento específico de forense digital até para compreender a necessidade de uma diligência eventualmente submetida ao pedido de prova cautelar ou até mesmo para compreender a necessidade de uma resposta às requisições ou aos requerimentos das partes ou do próprio ministério público para isso é fundamental o estudo específico sobre essa área do direito que nós estamos aqui falando o direito digital eu queria chamar mais uma pergunta vamos lá quais são as semelhanças e as diferenças na aplicação do direito digital no processo penal e no processo civil vamos lá nós temos falado aqui justamente da capacidade do direito digital permear tanto a seara penal como a seara civil aí inserido uma discussão também sobre a seara administrativa as semelhanças do processo investigatório são basicamente as mesmas tanto é assim que o instrumento principal para a aplicação dessas investigações dessas diligências reside nas próprias determinações que hoje estão contidas no marco civil da internet é curioso observar que não por acaso esses elementos contidos nos artigos que nós lemos há pouco foram inseridos a pedido das autoridades de persecução penal durante a discussão do marco civil da internet houve essa necessidade de compreender a obrigatoriedade de que os provedores de conexão à internet os provedores de aplicação da internet pudessem estabelecer uma forma de colaborar com a justiça já que basicamente todas as ações humanas hoje são realizadas através da internet então existe um mundo de informações à disposição ou melhor de informações desejadas pela autoridade policial e que precisavam estar à disposição das autoridades públicas por essa razão foi inserido no marco civil a determinação legal de registros e armazenamento dos dados de conexão e de acesso às aplicações não por outra razão mas pela necessidade de instrumentalização do processo seja ele penal seja ele civil ou mesmo administrativo dentro do contexto do processo civil e não somente isso nós também podemos nos valer das regras processuais dos instrumentos legais processuais que estão previstos nos nossos códigos tanto o código de processo penal como o código de processo civil existem ali instrumentos que dão ao juiz a autoridade policial ou ao ministério público e até mesmo a parte através de requerimentos direcionados à autoridade judicial condições de requerer condições de exigir a realização de diligências de questionar a realização de diligências ou de direcionar a realização de diligências forenses digitais esses instrumentos tem um valor significativo sobretudo para a satisfação das dificuldades imprevisíveis da investigação cibernética apesar do roteiro básico de investigação cibernética que toda a autoridade policial conhece ainda assim é possível que haja surgimento e é bem provável que haja surgimento de novas tecnologias que vão exigir uma nova forma de discussão e de direcionamento da forense digital um exemplo eu vou falar na próxima aula como tratar de investigação cibernética no âmbito do blockchain no âmbito dessa cadeia de blocos descentralizada extremamente extremamente segura que está à disposição já dos cidadãos o que nasceu como a discussão sobre criptomoedas que nós também vamos falar na próxima aula simplesmente está expandindo para outras searas cibernéticas algumas criptomoedas baseadas na tecnologia blockchain por exemplo já estão criando condições para contratos inteligentes esses contratos inteligentes serão instrumentos utilizados por qualquer cidadão qualquer um de nós em um curtíssimo prazo isso inevitavelmente vai trazer uma série de discussões sobre os delitos que possam ser cometidos utilizando-se essa tecnologia a autoridade policial certamente necessitará de capacitação a autoridade judicial certamente necessitará de compreensão dos limites e das dimensões dessas novas tecnologias por essas razões é que nós temos a inserção nos códigos processuais de instrumentos digamos abertos para a promoção da satisfação da justiça estou falando especificamente do poder geral de cautela no âmbito civil um poder extremamente útil e necessário no âmbito penal um poder que muito embora bastante utilizado seja também bastante questionado pelos próprios doutrinadores de direito penal até que ponto se pode transpor o poder geral de cautela previsto no código processo civil para o âmbito do processo penal onde as normas e regras são muito mais restritivas e muito mais pautadas por uma legalidade estrita sobre o viés e o espectro penal são discussões que a doutrina de jurisprudência estão trazendo mas fato é que já há condições legais de instrumentalizar o processo através do uso dessas ferramentas que estão à disposição da autoridade judicial e da própria autoridade policial vou citar por exemplo o poder geral de efetivação previsto no artigo 139 do nosso código de processo civil o que diz o artigo 139 o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código incumbindo-lhe nós temos aí a sequência de disposições específicas com relação ao que nos interessa nós vamos direto para o inciso quarto determinar todas as medidas indutivas veja bem determinar todas as medidas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária é uma cláusula aberta todas as medidas determinar todas as medidas sejam elas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial nós observamos que aqui há a possibilidade legalmente estabelecida de o magistrado autoridade judicial promover as medidas necessárias para assegurar o que a própria lei determina e isso sustenta e tem sustentado discussões por exemplo sobre bloqueio de aplicações na medida em que há necessidade de um provedor de conexão ou de um provedor de aplicação em fornecer informações necessárias à investigação penal e esses provedores não fazem não satisfazem essa ordem judicial tem sido tem sido muito recorrente que os próprios magistrados decretem ou decretassem como se viu no passado medidas judiciais necessárias para garantir o cumprimento daquela tutela judicial a ordem judicial foi proferida tem seu comando muito bem determinado mas não foi cumprido pelas empresas de serviços digitais o juiz pode se valer do seu poder geral de efetivação pode se valer do seu poder geral de cautela pode se valer de medidas coercitivas como essas que são impostas com relação ao bloqueio sempre com o intuito de obter as informações necessárias para a promoção da justiça penal se isso é válido se isso é constitucionalmente aceito é uma discussão que o Supremo está a decidir é necessário que se compreenda que em função da inviolabilidade da vida privada inviolabilidade da intimidade inviolabilidade dos dados de comunicação do cidadão as garantias constitucionais que estão postas elas pautam tanto o legislador como as autoridades públicas e essa definição essa limitação de atuação ela só pode ser excepcionada se a própria legislação assim o fizer com o respaldo da norma constitucional por isso que a norma constitucional estabelece condições para essa exceção quando assim é determinado e ela limita essas condições ao seu texto específico ao seu texto preciso mas nem por isso nós temos condições de nós não temos condições de processar outros elementos que não estejam eventualmente sob o manto da proteção constitucional nós sabemos que os dados da comunicação os dados de comunicação do cidadão são dados protegidos sabemos que a vida privada do cidadão também os dados relativos a isso são dados protegidos sabemos também que os dados relacionados à intimidade do cidadão também mas afinal de contas que dados seriam esses é preciso compreender o que são esses dados qual o conceito que se deve estabelecer qual a sua natureza a sua classificação para saber exatamente o que deve e o que não deve ser protegido ou seja o que deve e o que não deve ser somente obtido mediante tutela jurisdicional e isso é fundamental para especificar exatamente até que ponto a autoridade pública pode ir até que ponto ela deve ir mas é de consenso comum é muito bem trabalhado na doutrina de jurisprudência que os dados cadastrais aqueles dados pessoais que informam a identificação e alguns outros dados relacionados à identificação do indivíduo não são dados que devam merecer o mesmo grau de proteção de dados relacionados a intimidades dados relacionados ao conteúdo as opiniões a própria vivência do cidadão a própria vida cotidiana do cidadão são dados meramente cadastrais esse sim tem que estar à disposição das autoridades sem necessidade de tutela jurisdicional para o fornecimento dessas informações isso está muito claro em diversos diplomas legais eu destaquei aqui alguns e vou citar apenas a própria lei de organização discriminosa lei 2850 ela estabeleceu uma possibilidade muito clara para as autoridades judiciais seu artigo 3º é muito específico quando ele diz em qualquer fase da perseguição penal serão permitidos sem prejuízo de outros já previstos em leis os seguintes meios de obtenção de prova inciso 4º acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas vejam bem registros acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas a dados cadastrais constantes de dados de bancos de dados públicos ou privados então nós estamos falando de acesso de registros de ligações telefônicas e telemáticas registros de dados cadastrais constantes dessas bases de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais evidente que isso se aplica a qualquer provedor de internet qualquer provedor de internet quando vai prover o acesso à internet prover o acesso até mesmo de aplicações na internet ele deve reservar ele deve realizar um cadastro tem que haver um titular do direito que vai contratar um serviço digital esse titular do direito tem informações cadastrais fornecidas por ele mesmo e eventualmente validadas pelo provedor essas informações devem estar à disposição das autoridades mediante requisição isso é de consenso doutrinário e jurisprudencial a própria lei assim estabelece mas ainda assim notem que a legislação tanto a lei citada como outras legislações elas mencionam dados cadastrais mas assim não o definem e nós voltamos à discussão específica sobre o que são dados cadastrais informações de endereço IP por exemplo nós falamos na aula passada informações de endereço de protocolo de internet o endereço do seu computador o endereço do seu dispositivo de celular com acesso à internet são dados cadastrais ou não são dados cadastrais o marco civil da internet buscou trazer uma resposta para isso e essa resposta pode ter impacto também na investigação criminal o que diz o decreto 8771 que regulamenta o marco regulatório as autoridades administrativas a que se refere ao artigo 10 parágrafo 3º da lei 12.965 indicarão um fundamento legal de competência expressa para acesso e motivação para o pedido de acesso aos dados cadastrais lá na frente no parágrafo 2º ele estabelece são considerados os dados cadastrais inciso 1 a filiação 2 o endereço inciso 3 a qualificação pessoal entendida como nome prenome estado civil e profissão do usuário isso foi definido pelo marco civil pelo decreto regulamentador perdão pelo decreto regulamentador do marco civil uma norma de natureza infralegal editada pelo poder executivo pelo presidente da república mas aí fica a questão tem aqui endereço IP aqui fala de endereço filiação endereço e qualificação pessoal mas não fala de endereço IP podemos compreender o endereço IP como uma forma de endereçamento esse é o desafio que a doutrina e as jurisprudências estão enfrentando há quem sustente que o endereço IP ele viola a intimidade na medida em que ele revela especificamente por onde o cidadão tem trafegado mas nem sempre é assim isso é realmente uma das tormentas que nós enfrentamos na discussão do direito do direito digital eu vou chamar aqui agora a nossa terceira pergunta vamos lá na ausência de leis modernas como o judiciário tem aplicado o ordenamento clássico à realidade virtual bom o nosso colega falou com muita propriedade na ausência de leis modernas realmente não temos leis nem processuais e nem materiais modernos o suficiente para enfrentar a discussão da investigação forense digital da investigação cibernética lamentavelmente essa é uma possibilidade bastante limitada bastante mitigada em função da omissão do legislador com relação aos instrumentos necessários para a investigação cibernética na ausência dessas leis o judiciário se vale daquilo que o direito lhe põe à disposição na ausência de lei busca analogia busca jurisprudência na ausência de lei e busca outras fontes do direito a doutrina é uma delas também mas é interessante observar a força do precedente o novo código de processo civil estabeleceu com muita propriedade que os precedentes deverão pautar o direito a partir de agora mas temos precedentes interessantes no âmbito da discussão do direito digital infelizmente não justamente pela dificuldade dessa concatenação entre direito e tecnologia há percepções equivocadas inclusive do judiciário e se essas percepções são as percepções que vão referenciar as demais decisões judiciais nós estamos diante de uma espiral de dificuldades cibernéticas porque infelizmente em muitos casos isso não ocorre o judiciário não consegue traduzir com propriedade seja pela ausência de lei seja por uma má aplicação de analogia seja pela dificuldade de compreensão da tecnologia gerando precedentes ruins precedentes equivocados que não são que não conseguem ser sequer reformados pelas instâncias superiores justamente em função da característica específica de concretização da uniformização jurisprudencial análise das leis em níveis de instâncias competentes superiores ela tem sido extremamente mitigada em função da omissão legislativa de dispositivos necessários à investigação cibernética a analogia não consegue alcançar as instâncias superiores como deveria mas esse é um cenário que vem mudando aos poucos com a instituição do marco civil da internet com a instituição de novos instrumentos de reformas legislativas pontuais estamos estamos o legislador e as demais autoridades dando condições para o investigador para a autoridade pública realizar a sua investigação temos muitos elementos interessantes criados recentemente citamos aqui na nossa terceira aula a lei de infiltração cibernética policial uma reforma muito recente feita no estatuto da criança adolescente que trouxe a possibilidade da infiltração policial no ambiente digital necessário claro para a tutela dos interesses e da proteção da criança e do adolescente mas que também poderá no futuro próximo quem sabe ser transposto para a própria vitimização de adultos uma vez que é cada vez mais comum e recorrente que haja quantidade significativa de delitos cometidos através da internet em um ano eleitoral por exemplo em que provavelmente a internet terá um papel fundamental eu acredito que a investigação cibernética terá também o seu lugar ali no limpo das providências e diligências necessárias à satisfação do direito quem quer que venha investir nos estudos de perícia forense digital estará seguramente investindo em um caminho muito próprio e muito certo de êxito e sucesso profissional porque cada vez mais tanto para o lado da investigação para o lado dos operadores do direito como dos próprios criminosos e agentes que cometem infrações e delitos através da internet todos eles irão estudar de alguma maneira formas uns de investigar outros de fugir a investigação e com isso encerramos aqui a nossa quarta aula falamos bastante sobre processo e procedimento elementos iniciadores do processo elementos que vão dar condições para as autoridades públicas realizar as investigações cibernéticas necessárias falamos sobre a importância da forense digital da perícia forense digital falamos também da necessidade de compreender os elementos contidos nas legislações à disposição das autoridades públicas esperamos que tenham gostado e vamos à próxima aula muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode